Todos nós podemos ter uma missão, minorar os obstáculos que encontramos no dia-a-dia. Para isso, porque não pensar e planear a nossa vida tendo por base uma única palavra, acessibilidade. Acessibilidade é tornar o mundo mais acessível. Neste caso, queremos tornar o Conselho de Palmela mais acessível. Acessibilidade é permitir que qualquer pessoa possa andar em segurança e com autonomia. Acessibilidade é o direito de usufruir de todos os espaços e serviços que a nossa vila ou cidade nos oferece, independentemente da capacidade de cada um. Parece simples? Parece óbvio, mas na verdade não é assim tão simples usufruirmos do direito à acessibilidade. Vejamos o caso de uma criança. Se os pais a quiserem levar a passear, precisam de o fazer sem dificuldades. Logo, acessibilidade é ter a alternativa para subir uma escada. Acessibilidade também é um problema, uma dificuldade de quem anda numa cadeira de rodas e não consegue subir um passeio porque não tem rampa ou até porque um carro está estacionado na frente dessa mesma rampa. Nós precisamos de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance, seja a nossa limitação temporária ou definitiva. Há sempre um momento da nossa vida que precisamos de acessibilidade. Uma grávida precisa de um mundo que a respeite. Uma pessoa obesa precisa do espaço adaptado, por exemplo, que os lugares tenham o seu tamanho. Um cego procura uma cidade em que se possa movimentar de acordo com a sua limitação. Um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas comuniquem com ele. Um deficiente mental precisa de orientações por onde passa. Um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade. Acessibilidade é conviver com as diferenças. A Câmara Municipal de Palmela está empenhada em dar continuidade a um trabalho de promoção da acessibilidade. O objetivo é estimular o diálogo para permitir o conhecimento aprofundado das condições atuais de acessibilidade. Pretendemos encontrar soluções e implementar políticas e respostas que contribuam para um município mais inclusivo e acessível. O Plano Local de Promoção das Acessibilidades, direcionado para a Vila de Palmela e particularmente para o Centro Histórico, e o Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades, vocacionado para o município, tem a duração de 10 e 20 meses. Estas iniciativas integram um painel diversificado de ações, onde se destaca a identificação de necessidades, junto das populações, numa lógica de participação e construção coletiva, um conjunto de ações de sensibilização e informação que pretendem estender a temática das acessibilidades a outros segmentos da população e o desenho dos planos de promoção das acessibilidades, assinalando as desconformidades com as normas em vigor e a definição de soluções e medidas corretivas a implementar. Participe! Só com a sua participação e contribuição é que conseguimos tornar o Conselho de Palmela ainda mais acessível. O mundo onde vivemos pode ser diferente. Torná-lo acessível é um compromisso de todos nós. Vamos construir um município para todos.